E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta O canal que mostra o amor, o carinho, a paixão pelos automóveis Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira Seja bem-vindo novamente ao canal Vocês pedirem nós atendentes Isso mesmo, autódromo de interlapso Prova de arrancada, irmão Só tem nada Mas antes disso, vou ter que gritar Já deixa aquele turbo like, se inscreve no canal Compartilhe, vamos que vamos pra um vídeo gigante Primeira vez em Interlagos E é isso daí, fazemos tudo por vocês Play! E aí galera, beleza? Toninho ISM, programa ISM Performance Moza, movimento de escudo e arrancada Beleza? Nós temos todas as categorias Pra quem tá iniciando, centro de aspirado, de turbo Tem a categoria tração dianteira original, tá? Que é pros aspiradinhos de rua, aquele que curte com pneu radial Tem a tração dianteira super Que você vem com o carrinho aspirado, mas aliviado, né? Nós temos aqui a TBDO Aquele cara que gosta do carburadorzinho Que não abre mão do 3Z, da Weberzinha Pneu radial, carro de montado O cara que ele anda na rua, que ele vai na feira Que ele vai no mercado Vem pra cá Nós temos a categoria Lite A Lite é uma TBDO 100% original montado Que usa sistema de injeção eletrônica, beleza? Temos a tração dianteira turbo top É uma categoria que você pode usar todo equipamento E pneus R88 Só que você não pode colocar lá, você não pode colocar pezinho Então a torceria do carro tem que ser íntegra, tá? 100% original Temos a categoria super turbo Categoria pra quem tem um carrinho de drag Que colocou um tanquinho na frente e tal Que fez umas modificações Usa pneu R88 também Categoria sensacional Nós temos as portas livres Temos a tração traseira original Que é uma categoria só pra aquele cara que tem os traseiros A ser aspirado Fusca Opala Categoria turbo super Aquele cara que tem um fusquinha O único detalhe dessas categorias é assim Que não aceita O carro não pode ter um motor trocado Pra descer, né? Seu motor original Né? E olha Temos categoria de rua Que a turbo de rua pega tanto o dianteiro como o traseiro Então, meu amigo Vem pra cá Vem se divertir Troca a sua família Que você tá vendo aí Com a maior segurança Entendeu? Com todas as normas de segurança legais Com toda a documentação É só encostar atrás da sua família Vem se divertir Você vai passar um dia único Um grande abraço pro pessoal do entusiasta aí Parceiro Tamo junto, hein? Vai aparecer vocês Obrigado, irmão Aí, galera Esse é o Toninho Dirigente aqui do evento Cara, muito gente boa Pode encostar Como ele falou, irmão É isso daí Tabagaceiro Golzinho ali O outro que passou Fez 7 alguma coisa Agora o golzinho ali Fez 11 Olha aí, turma Mané Tem de tudo aqui Depois nós vamos passar Vamos trocar ideia com os pilotos aí Aí Vai correr BM também vai correr Palão Acho que é um Dodge Se maria, mano O cara abriu ali Vamos dar uma bizonhada Olha aí, galera Um V8 Esse negócio tá Tá tenso, hein? Quantos cavalos tá girando aí? Não sei ainda não Não sabe? Tá em fase de acerto ainda Vai correr hoje? Já corri uma vez já Já correu uma bateria? Hoje não Mas já correu outra Outra passada eu corri com ele Fez quanto? 8,5 8,5? Pô, maria Poderosa, hein? Carva aqui Carva também vai correr? Vai correr Todos aqui vão correr? Todos aqui BM, Opalão ali O Diplomata Vocês são de onde? Pirituba Pirituba? Isso Tá legal, pô A galera de Pirituba aí Valeu Valeu, prazer, gente Sucesso aí na prova Obrigado Olha aí, tá linda, hein? Nossa, tá linda Por dentro Meu Deus do céu Ó Night Deluxe Show de bola, hein? Você é louco? Primeira vez que a gente está no evento Primeira vez que eu venho em algo desse tipo Então, meu Tá da hora demais pra gente Olha aí Você é louco Tem de tudo aqui Olha lá Vai agora, hein? Tá saindo pra pista Não, tá deixando Olha aí Aquele dinheiro de pneu, né? Olha o gozeiro aí Veloso Olha o pedão, hein? Olha o pedão, hein? Você é doido, hein? Quem disse que não corre, hein? Ah Mas virem, eles são capitas, mano Nossa Fora Fora É louco Olha lá Gontem também já está indo Os caras estão muito intensos resort Barbar 這樣子 Guarda Barbar Guarda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL